Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 2 Versículos 41 a 52 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana caminharam o dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado voltaram para Jerusalém a sua procura Três dias depois o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabíais que eu devo estar na casa do meu pai? Eles porém não compreenderam as palavras que lhes disseram Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era lhes obediente Sua mãe porém conservava no coração todas essas coisas E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje celebramos a Sagrada Família Dentro deste magnífico mosaico que é a celebração do Natal Pouco a pouco nós observamos detalhes, detalhes lindos Que chamam a nossa atenção E hoje é a realidade da família A Sagrada Família é tão parecida com a nossa família E ao mesmo tempo é uma família original Jesus viveu Teve que aprender todas as coisas Porque ele se tornou igual a nós em tudo Menos no pecado, aprendeu a falar Aprendeu a ter os bons modos Isto com quem? Com José e Maria Todas as coisas que nós aprendemos No entanto ele é filho de Deus Essa família é totalmente diferente Ainda que muito parecida com as outras Justamente porque ali Maria é aquela virgem Entregue José, aquele homem justo, escolhido Para viver como guarda dos dois Jesus e Maria E Jesus é o filho de Deus O verbo de Deus feito carne É aqui que nós precisamos voltar o nosso olhar E descobrir nesta família Duas lições importantíssimas A primeira Valorizar a normalidade da nossa família Gostar do nosso dia a dia Não reclamar da rotina Das coisas que vivemos a cada dia Descobri-las como coisas muito bonitas Muito dignas, importantes A segunda coisa É ter a coragem de ser diferente Não é porque todos falam mentira Que eu também vou falar mentira Não é porque a família do vizinho Tem um comportamento que sabemos não ser adequado Que eu também vou fazer Ao contrário É importante que eu nivele a minha vida Buscando as coisas do alto E não rastejando na maldade No egoísmo e no pecado Essas duas lições Podem servir para cada uma das nossas famílias E nós queremos convidar a todos Neste entardecer do ano de 2011 Que sejamos fiéis na vivência Da palavra que vem de Deus Que é a palavra de vida eterna Vôo Vôo Vô Vô A